A alegria da Hélida Maia não poderia ter outro motivo. A estudante já conferiu o nome na lista dos aprovados na primeira fase do PAS, vestibulada a Universidade Estadual do Maranhão. A relação foi divulgada no sábado, dia 10. Já, e fiquei muito feliz, contente com o resultado que teve o Paes. Você estudou muito? Bastante. Inclusive teve vários programas que incentivaram, por exemplo, nas férias, alguns alunos. Resultado positivo? Positivo. A higiene também foi uma das convocadas. Ela sabe bem do que precisa fazer para ter êxito no exame final. Preparei bastante, suficiente no decorrer do ano. Fui me preparando para essa prova tão esperada. As suas dicas, então, aí, que você está seguindo para fazer uma boa prova, com as duas questões que serão discursivas e a redação. Pegar a orientação que é passada na escola, nas aulas, e também estudar em casa, fazer as revisões, mapas mentais. Isso auxilia bastante. Elas e todos os outros convocados deverão se preparar. As provas serão aplicadas dia 24 deste mês. Os candidatos irão responder 12 questões discursivas, específicas para o curso escolhido, além de produzir uma redação. Nesta seletiva, também está sendo cobrada a leitura das seguintes obras. Libertinagem, de Manuel Bandeira, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, e Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Teles. O resultado final será divulgado no dia 17 de janeiro de 2020. Esta professora dá dicas para a fase 2 do Paz. Olha, eu converso sempre com meus alunos, espero que eles tenham muita atenção para fazer a leitura sobre assuntos atuais, que na hora da prova eles não fiquem nervosos, escrevam que eles realmente aprenderam em sala de aula, que foram as dicas que foram dadas pelos professores de cada disciplina, e que eles façam melhor nesse momento, porque é o futuro deles, que depende também dessa avaliação, dessa segunda etapa da UEMA. e quem também fez para o ENEM, se não for selecionado, mas nós desejamos, nós estamos aqui sempre preocupados com eles, para que eles tenham um bom desempenho, e que se dê bem na hora da prova, e que consigam entrar em uma universidade, que realmente seja o curso que eles pretendem se formar e ter o futuro deles.